E salve rapazes, tamo junto aqui de novo em mais uma gameplay de Omega Legends, é claro né E a gente já tá aqui com a nossa equipe formadinha Eu e dois aleatórios aqui, que não são um boot porque tem skin foda, vê Sou eu que não tenho skin nesse jogo né, mas quem sabe um dia a gente consegue mais skin aí Então é isso aí galera, olha, já ativa o sininho do canal, já deixa o seu likezão E vem comigo que a zoeira vai ser grande nessa gameplay aqui Porra, tá cheio de caindo, tá porra, os caras tão tudo aqui no chão já mano Eita Pega a arma logo, peguei a 1 pra já tocar perto aqui, tô fugindo, tô fugindo A doideira acontecendo aqui Peguei a armadura Doideira tá acontecendo Caiu o cara pra caralho aqui Ativa logo o escudo do negão aqui, escudo do negão ativado Eita negão, me ajuda Negão Negão Cara, ativou a habilidade Negão me ajuda, negão Tem cara aqui Oi Vagabundo Opa, tá miado O parceiro derrubou Opa E arrebentou o meu parceiro aqui Vou arrebentar o caralho não, eu, corre filha da puta Ui Tapou o redor, mano Ih, não vai dar não Ah, não, véi Não Os parceiros fugiram É isso Corno desses, mano Desse jeito não dá Já tamo de volta aqui Olha Gente, eu tive que trocar o negão, véi Porque o negão me deixou na mão agora, ó Negão me deixou na mão naquela hora, véi O escudo dele arrebentou na hora crucial, véi E a doideira já tá acontecendo por aqui, véi Eu mal caí, eu mal caí aqui E a galera já tá na doideira por aqui Ah, e falando nisso eu consegui esse personagem aqui É personagem, tá ligado O personagem é bom, habilidade dele, ó Corro rápido E ó, 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 habilidade principal dele Fica invisível, meu parceiro Por 30 segundos Diz aí se não é doido Ficar 30 segundos sem ninguém ouvir meu espaço Sem, sem ninguém me ver Ah, diz aí se não é doido Ó, ainda posso ativar a velocidade ainda, ó Porra, de personagem roubado pra porra, mano Qualquer coisa o cara vem com falta de respeito ruxar em cima de mim, mano, ó É só, pô, já foi sumir, meu parceiro Então bora já dar uma luteada aqui Ixi, não gosto de jogar de escopeta Não sei jogar de escopeta Que é a famosa dos neos Ó, tem um japonês no meu time, mano Tem um japonês no meu time, hein, doido Ele deve tá falando Ê, 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 Hideo Kojima, não sei o que Sei que a trocação tá franca ali Opa, ó, tá sendo atacado Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar Tô chegando Calma, calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, meu parceiro Ativar minha habilidade Habilidade ativada Ah, já deram Já deram o cabo, já deram o cabo, já Também não volto aqui pra ajudar vocês quando vocês precisarem Escopeta semi-automática Ah, não, escopeta não Bora aqui, bora lá naqueles três baús ali Que sempre tem coisa boa ali Opa, tem mais ali embaixo também outro baú Priorizar logo é o loot, mano Priorizar logo o loot e depois o resto A gente vai pegar primeiro esse aqui e depois a gente pega o outro Opa Coisas interessantes aqui Opa, fuzil de precisão Que é isto Nossa Ah, mano, que merda Eu não tenho bala de fuzil dessa merda, não Porra, abandone De que adianta eu ter um fuzil foda desse Se eu não tenho bala Cinco balas Que diabos que eu fui com cinco balas? Tem uma parada doida Bem ali, mas eu acho que eu não vou pegar ela, não Bora, velocidade Já dá uma looteada Dá uma looteada aqui Ver o que que está rolando por aqui Porra, essa AK aí é doida, mano Mano, eu só escuto os caras tretando, véi Isso aí vai ser assim Quando os caras tiveram, quando os caras chegarem para o Xai Min Eu estou atrás de treta Aí quando eu estiver numa treta vai aparecer cara até do fim do mundo atrás de mim Ah, sai de escopeta semi-automática, mano Ninguém merece isso Pô, eu acho que tem cara aqui dentro Ué, meu parceiro Tem cara, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro, véi Fiquei invisível logo Ei, filha da puta Nice, valeu Caralho, meu parceiro Eita Meu parceiro foi rápido agora, véi Se meu parceiro não me ajuda, eu tinha só levado o bala, mano Deixa eu me enrelar aqui Caralho, parceiro, tu me ajudou bacana agora, mano Caralho, meu parceiro sabe jogar, mano O japonês aí é doido, mano O japonês aí é doido, mano Vai, ele deve estar falando Brasileiro é fraco, fraco Doido, mano Caraca Esse brother aí já é experiente no jogo Já, mano Eu tô começando agora no jogo Tenha paciência, mestre japonês Deixa eu ativar minha furtividade aqui É, meu véi O cara me viu na furtividade Eu acho que ele me viu Antes de eu ativar essa furtividade aqui Por isso que ele Por isso que ele conseguiu Me detectar É, que eu não fico tão invisível assim também, né Opa, um equipamento melhor eu achei aqui, hein O japonêsinho tá na minha cola aqui Valeu, japonêsinho Então é o cara mesmo, mano Me protegendo aí até Até no fim dos tempos aí, mano Tem cara por perto Tô escutando tiros E eu tô na linha de frente, né Como sempre Véi, esses caras aí vão me achar Eles vão me dar um tiro pela costa Porque é sempre os caras que me acham Eu nunca acho os caras Ih, pô, o japonêsinho me abandonou, mano Vou tapar o japonêsinho Que o japonêsinho é doido Eita, o treta O cara vai se relar Eita Eita, porra Toma teu tiro, doidão Eita Pensa aqui o que? Pensa que aqui é brincadeira? Aqui é o time do japonês, mano Que vai dar Playstation 3, doido Hum, hum Eita, o time do japonês Que vai dar Playstation 3 é o caralho, mano Vai me... Tá, porra O cara me arregaçou dali, mano Eita, filha da puta Me acertou um tiro no peito Me levanta, me levanta, brother Me levanta Me levanta Isso Deixa o japonêsinho trocar Deixa o japonêsinho trocar O japonêsinho... Eita, porra Corre, 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 corre Uh Doideira Meu Deus do céu Ah, caralho Ah, caralho Porra Aí não Porra Japonesinho Caralho Equipe Iniquilada Foi iniquilada A mesma equipe, mano Não teve nem o que fazer aí Os caras jogam demais, doido Olha isso aí Isso aí é outro nível de gameplay, mano Aonde que eu jogo desse jeito? Só capa, mano O cara só dá capa, velho Isso aí já é outro nível de gameplay E que parada é essa aí? Isso aí já é outro nível de gameplay, mano Isso aí é hard gameplay Rapaz, os caras jogam demais Olha, olha, olha A gente vai acompanhar A gente vai acompanhar essa gameplay aí, mano O cara só dá O cara só dá dano Dá dano dourado, mano Olha isso Isso é um god, mano Isso é o god do Omega Legend, velho Caralho Doido O maluco joga fino, doido O maluco tá waipando as squads aí Porra Bora dar mais uma telada nesse brother aí Dá mais uma telada nesse brother aí pra ver O brother joga bem, mano Joga bem não Ele joga fino Comparado com o que eu jogo O cara me deu um tapa de sniper, mano Foi só um tiro Foi pro saco O brother ainda me levantou Só que tinha cara nas costas Aí os caras da costa só encarcaram na gente, mano Já foi Não teve nem o que o japonêsinho fazer, mano O japonêsinho jogava bem, mas Então, galera É isso aí Esse aí foi o vídeo Se você puder Deixa o likezão aí, doidão E, ó Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein Pra ter mais, hein Caraca, essa mira vai longe pra porra, mano Tá louco Olha aí Então Ei, ei, ei Tem cara pela costa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não acabou ainda, não Quero Ó O cara não pina, velho Na arma, velho O cara não pina, não Ó, bora ver Só dando Só dando laranja, mano Então, galera É isso aí Deixa o likezão Se inscreve no canal Se você curte Estilo de vídeo de Omega Legend Que eu posso estar melhorando no Omega Legend Pra trazer gameplay de qualidade Pra vocês aqui Então é isso aí Valeu Fui, tropinha Calma aí, calma aí Eu quero ver essa bala Ah, não Já foi Então falou, galera Agora eu já vou de verdade, hein Falou, fui Tchau, tchau